Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Amanhã é sábado, aliás, amanhã é sexta-feira e uma pessoa da minha família vai fazer uma cirurgia. E eu quero fazer uma oração para isso, para que tudo corra bem e que essa pessoa tenha toda a proteção. Então, eu abrindo a Bíblia, a primeira oração que apareceu foi, Maria passa na frente. Então, eu vou ler essa oração e depois eu vou ler o salmo, tá bom? Então, oração Maria passa na frente. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amassando os corações. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos das perdições. Maria passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Agora eu vou ler um salmo para vocês. Eu vou ler para vocês Provérbios 11. O Falar do Sábio A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios dissimula a violência. O ódio suscita desavenças, mas o amor encobre todas as ofensas. Nos lábios do sensato encontra-se a sabedoria. A vara é para as costas do tolo. Os sábios entesouram ciências, mas a boca do tolo é ruína iminente. Os bens do rico são cidade fortificada e a pobreza é a ruína dos indigentes. O salário do justo conduz à vida, mas o lucro do ímpio leva ao pecado. Quem guarda a disciplina está a caminho da vida, mas quem abandona a repreensão estravia-se. Quem cobre ódio tem lábios embusteiros. Quem difunde calúnias é um insensato. No muito falar não faltará o pecado, mas quem refria seus lábios é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale bem pouco. Os lábios dos justos apacentam a muitos. Os tolos morrem por falta de juízo. Palavra do Senhor para todos vocês. Principalmente para você aí que está precisando ouvir, assim como eu estava precisando também ler. Faz bem ao coração a palavra de Deus e sempre tem sabedoria. A gente pensa que lendo essas coisas, já que adianta, não sei o que. Não, gente, adianta e muito. Essas coisas às vezes tocam lá no fundo do nosso coração e às vezes parece que é alguém falando com a gente, né? Então, é sempre bom ler a palavra de Deus. E para que você não seja nunca enganado por alguém que quer lhe manipular em relação a Deus, né? É bom que você lê a Bíblia e quanto mais você lê, mais sábio você vai ficar e pode discutir com qualquer tipo de pessoa que queira lhe manipular de qualquer religião. Entendeu? Então, você não se deixa levar pela manipulação que muitos usam a palavra de Deus para isso, para lhe manipular, para fazer você ter medo, para conseguir o que quer de você arrancar dinheiro. Essas coisas assim, desse tipo. Então, é muito bom você ter conhecimento do que está escrito aqui na palavra de Deus. Porque sempre, se você pedir discernimento ao Espírito Santo, você sempre vai ter resposta para tudo. Deus sempre há de mostrar o caminho certo para você. Então, não se deixe levar por quem fala coisas assim que você se impressiona, sabe? E vai logo achando que é verdade. E aí, tomou atitudes que depois vai se arrepender. Então, é isso, gente. Eu espero... Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal. E até os próximos vídeos. Orem pela pessoa da minha família. E eu agradeço muito, muito, muito a todos, meus queridos seguidores. Tchau!